Vamos que vamos galerinha, rapaz, olha esse coleiro aqui, olha a cor desse coleiro, mano, cadê aqui o zoom, olha que cor Mostrar o peito desse pássaro, cadê se ele parar aqui, deixa vocês Olha a cor desse pássaro, cara, olha a pena desse, bonitinho, olha Rapaz do céu, olha como tá no ninho aí Olha a cor desse pássaro, cara Nossa Senhora Olha isso aí Olha